Você pintou o muro de casa ou o portão e no dia seguinte tudo amanheceu assim, com pichações por todos os lados. A tinta usada tem uma remoção difícil e nem sempre os casos são investigados. Considerado um crime ambiental, mas muitas vezes também a pessoa que comete a pichação está sujeita também a ser autuado pelo crime de dano. Porque seja na edificação particular ou na edificação pública, no momento em que o cidadão investe na benfeitoria do seu imóvel e eu chego e causo um dano, eu tenho que ressarcir esse dano. Quanto maior o desafio, maior o desejo de deixar uma marca. É como se fosse uma identidade, eu sou herói, eu consegui pinchar, vamos supor que tivesse aqui em Teresina a Torre Eiffel e a pessoa diga assim, não, eu vou pinchar a Torre Eiffel, pelo grau de dificuldade, o desafio é que motiva eles. As pichações se multiplicam pela cidade em prédios públicos ou privados, desenhos, riscos, rabiscos, mensagens desconexas, poluição visual. A ousadia dos grupos é acompanhada bem de perto pela polícia. Nós temos visto registro infelizmente de pichações por toda a cidade. A polícia militar do Piauí, através de suas viaturas que estão nas ruas 24 horas, tem buscado atuar no sentido de impedir que essas pessoas passem a enfiar a cidade com esse tipo de procedimento. De acordo com a polícia militar, os grupos de pichadores costumam agir durante a madrugada, normalmente são jovens. Eles picham prédios públicos e privados, muros, portões. A partir de agora, o monitoramento desses grupos vai ser ainda maior. Todas as denúncias de pichações vão ser encaminhadas ao COPOM, o Centro de Monitoramento da Polícia Militar. Pichar é um crime, a pena prevista varia de três meses até um ano de detenção, além do pagamento de uma multa. Um agente de trânsito chegou a ser preso porque estaria envolvido em pichações. A corporação vai continuar nessa mesma marcha de tentar fazer com que a cidade possa permanecer limpa do ponto de vista de evitar essas pichações. O prejuízo é alto principalmente para os prédios públicos que levam mais tempo para serem limpos por causa dos processos de licitação. E assim, a cidade vai ficando cada vez mais suja. Eu sou um admirador da grafitagem. Eu acho que o grafite, aquelas manifestações de arte que tomam conta de muitos centros urbanos e colocados no local ideal e perfeito para completar a beleza de uma cidade como Teresina fez, eu acho perfeito aquilo ali. Interessante. Sou um fã da grafitagem, dos artistas da grafitagem. O que é muito diferente desta molecagem que nós estamos vendo nos prédios públicos de Teresina, desse ataque ao patrimônio público e privado. Esta molecagem da pichação precisa ser combatida com a polícia, porque é crime, é um crime feito. Então, o que a gente quer? Fiscalização redobrada para garantir que a gente tenha uma cidade limpa e preparada para encantar as pessoas que chegam aqui. E não essa sujeira, essa patifaria, essa molecagem que a gente está vendo na pichação.